O amor se enfraquece, a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos O amor se enfraquece, a bebida cura Não vou voltar pra casa, eu vou dormir na rua Enquanto ela não volta, assim eu vou vivendo Bebendo mais, amando menos Obrigado.